Aquele giro paralímpico em mais um dia de jogos em Paris, começando com o bronze de Lorena nos 100 metros no atletismo T11, a prata no atletismo de Rayane Soares e o ouro para Jerusa Geber. No salto em distância, o bronze foi para Matheus Evangelista da categoria T37. O Brasil empatou com um time mais alternativo rodado contra a China em 0x0 no futebol de 5 e vai encarar a Argentina na semifinal. Os argentinos são os atuais campeões do Parapan. O Brasil é o atual campeão olímpico. No golbol, a seleção feminina reagiu e, depois de ter perdido na última rodada para Israel, venceu o Japão por 2x0 e vai para a semifinal. A equipe masculina já tinha segurado sua vaga, vencendo os três jogos restantes. Na natação, bronze para Mayara, na natação 50 metros borboleta S6. Mariana Ribeiro conseguiu a medalha de bronze também, só que na natação 100 metros costas. Bronze para ela, Bruna Alexandre, terceira medalha paralímpica de sua carreira. A terceira seguida, Rio 2016, Tóquio 2020 e agora Paris 2024. E alerta de ouro, prata e bronze praticamente ao mesmo tempo. Como mostra aqui esse quadro de resumo do dia 3 de setembro na KZTV, Yeslin Jacques conseguiu o ouro nos 1.500 metros do atletismo. Júlio César Agripino conseguiu a medalha de bronze na mesma prova. E a Raíssa Machado conseguiu a prata no lançamento de dardo. Desta maneira, o Brasil encerra o sexto dia de Paralimpíadas na quarta posição no quadro de medalhas, com 14 ouros, 10 pratas e 24 bronzes. Há cinco medalhas gerais nos Estados Unidos e cinco ouros também. E aí